Olá, tudo bom? Hoje eu vim fazer com você um vídeo com decorações para o Natal. Vamos lá? Eu vou mostrar pra vocês três decorações, uma com esmalte do Projeto Esmalte, uma com esmalte da Impala e uma com esmalte da Colorama, sendo que a Colorama é essa, a que eu tô nas unhas, tá? Tem dificuldade fácil, média e um pouquinho mais difícil, que requer um pouquinho mais de paciência. Não é nem que é difícil, é que precisa de paciência, mas todas são factíveis, tá? E você não precisa necessariamente usar os esmaltes que eu usei também, você pode usar o que você já tiver na sua casa. Outra coisa, eu não gosto de decoração, aquela decoração clássica de Natal, com floco de neve, neve caindo, boneco de neve, presente. Por quê? Primeiro, que o Natal aqui no Brasil é no pleno verão, então nós estamos num calor danado. Acho ilógico fazer negócio de floco de neve, pra mim não é muito coerente. Segundo, porque o Natal não é sobre isso, o Natal é sobre Jesus, o nascimento de Jesus, não é sobre presentes e flocos de neve, né? Porque Natal é o aniversário de Jesus, na verdade, né? É onde a gente agradece por Jesus ter nascido por nós, não é isso? Então, deixando de conversa fiada, porque essa introdução já tá longa demais, vamos ao vídeo. Nessa primeira nail art eu resolvi fazer um esponjado, aquele esponjado bem clássico que a gente já conhece, tá? Eu usei um vermelho, um verde e um branco cintilante, prata claro, chamei como quiser. O vermelho se chama Allure, é da linha regular da Impala. O verde se chama Ver para Acreditar, é da linha Stranger Things da Impala. E o branco barra prata se chama Pilote Sua Jornada, que é da Jupais com a Impala também, tá? Eu fiz a aplicação bem rapidinho, né? O degradezinho e tal. Eu fiz uma uma, então, numa mão eu esponjei o anelar e o dedo médio, e na outra mão eu esponjei o dedão, o indicador e o mínimo, tá? E aí, para finalizar, eu vim com uma camadinha do Tolkien Funk, que é da coleção Aperto Play, também de Impala. Essa segunda decoração, ela é meio auto-explicativa e, ao mesmo tempo, ela é difícil de explicar. Porque é uma decoração bem orgânica, assim, não tem certo e errado. Você pode fazer conforme você preferir na proporção das cores que você preferir. Eu usei o vermelho do projeto Esmalte, que se chama Gabriela, da Risqué. Usei o verde da La Pogée, que se chama Joana Dark, também do projeto Esmalte. E usei um dourado da coleção Sonacacha de Colorama, que se chama 150 BPM, tá? Eu vim aplicando uma gotinha do esmalte no carimbo, pegava um segundo carimbo e espalhava essa gotinha. Então, eu fazia duas gotinhas e ia aplicando nas unhas no lugar que eu queria, tá? Organicamente. Para retirar o amarelado das minhas unhas, eu usei a base Top White 2 em 1 da Blunt, tá? Que dá esse efeito ótico, disfarça um pouquinho amarelado. E assim eu fiz, aplicando um... é... Eu fiz duas gotas de vermelho, uma de verde e uma de dourado em cada uma das dez unhas. É importante que à medida que o carimbo for sujando, você vá limpando com fita adesiva, tá? O procedimento normal de limpeza de carimbo é isso, é importante para não manchar a sua unha, não pingar esmalte em um lugar que você não deseja. E aí E aí Para finalizar, eu esperei secar bem e usei uma camada generosa do flocado da coleção Noites Iluminadas de Risqué, que se chama Karaoke em Tóquio. Para terceira esmaltação, eu usei, fiz a técnica da marmorizada na água, a técnica clássica, tá? Eu trabalhei com copinhos de café, quatro copinhos de café ao mesmo tempo, porque eu queria que ficasse bem preciso, tá? E mergulhar uma unha ou duas no máximo por vez. Eu coloquei água nos quatro copinhos, eu gosto de colocar água antes para deixar evaporar os produtos de limpeza, de higienização que existem na água normalmente, tá? As cores que eu usei, o dourado é o 150 BPM, o rosa é o chama na sofrência e o verde é o sobe no trio, os três da coleção som na caixa de colorama. Já resenhei essa coleção aqui no canal. E fui pingando, tá? E mergulhando, e pingando, e mergulhando. Dessa forma que vocês estão vendo aí, bem simples a prática, tá? A prática. Pra fazer o desenho, eu traçava uma linha de cima, abaixo, e vinha cortando, fazendo aquele padrão que a gente chama de chevron, chevron, como você preferir. E aí, quando o desenho tava pronto, eu ia mergulhando de uma em uma ou duas em duas, dependendo do caso. Pra fazer a base da esmaltação, eu usei uma camadinha do 150 BPM, porque eu queria que ficasse uma esmaltação bem brilhante, assim, com o fundo cintilantezinho. Então, usei ele de base. Uma camadinha só, tá? Não precisa caprichar muito, não precisa preocupar com marca de pincel, porque a marmorizada vai tirar toda a marquinha eventual que fique na esmaltação, tá? Sobre a marmorizada, o mergulho do dedo em si. Quem nunca fez, tem um vídeo aqui no canal explicando, bem detalhadinho, bem detalhadinho mesmo, tá? Mas, você tem que colocar o dedo o mais horizontal possível, retirar o excesso pra não colar na unha na hora que você for retirar o dedo da água, e retirar o mais devagar possível também. Esse processo feito dessa forma evita bolinha, tá bom? Pra finalizar, eu usei o top coat da Risqué. Agora que eu já te mostrei as decorações, me conta aí, qual que você mais gostou? Você gostou, na verdade, delas? Se você gostou, qual você mais gostou? Você decora suas unhas pro Natal? Você consegue esmaltar no Natal? A minha véspera de Natal é sempre uma correria, eu tô praticamente sempre na casa da minha mãe, então, é que ele sai de gente, corre pra fazer a ceia, arruma a ceia, cuida de criança, enfim, é sempre uma correria. Dificilmente eu consigo fazer decoração. Geralmente eu passo um artesanal, é mais descomplicado de limpar, e é isso, pro Natal. Quase nunca eu consigo fazer na véspera ou no dia também, é sempre um ou dois dias antes. Então, enfim, é isso que temos. Então, me conta aí, qual foi a sua decoração favorita? Se você vai decorar no Natal, se você consegue decorar? Se você usa apenas um esmalte comum, da hora da pressa, igual eu, tá bom? Então, espero que você tenha gostado do vídeo, se você gostou eu te peço que deixe aí pra mim o seu joinha, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que vai se divertir, alguém que tá procurando uma decoração pra fazer no Natal, um esmalte, uma sugestão, ou alguém que apenas precisa desanuviar a cabeça, ver uma coisa divertida, bonita, alguém que gosta de esmalte, sei lá, compartilha com alguém. A gente tem vídeo novo toda terça, quinta e sábado, sempre às 18 horas. Então, vou te esperar pra uma próxima. Um beijinho, fique com Deus, te vejo em breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau.